Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é um vídeo de unboxing, mas um unboxing extremamente especial porque esse é um mangá que eu recebi do Victor do canal Mundo dos Mangás e Animes. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição e eu ganhei no sorteio de membros do canal dele, caso vocês não conheçam. Eu vou ir abrindo enquanto eu tô comentando sobre isso. E o mangá foi enviado pela loja Universo dos Mangás, que é a loja que tem parceria com o canal dele, que eu acho muito legal isso. Lojas que apoiam canais, né? E ele também tem cupom de desconto na loja, vou deixar na descrição também. É um cupom de 5% de desconto, então se você usar o cupom do Victor na hora de comprar no Universo dos Mangás, você ganha 5% de desconto. E eu sou membro do canal dele e eu consegui ganhar. Eu nunca tinha ganhado um sorteio, eu tô muito feliz. Eu não sou o tipo de pessoa que tem muita sorte nessas coisas. E pela primeira vez eu ganhei e é um mangá maravilhoso. E olha, vem bem embalado com plástico bolha. Eu sempre tive vontade de comprar nessa loja e eu tô muito feliz de ter ganhado o sorteio. E com certeza eu vou querer comprar nessa loja porque vem muito bem embalado. Eu tô precisando muito de um estilete pra facilitar os unboxings aqui do canal. Porque eu sempre acabo demorando porque eu não tenho um estilete ainda. Mas vou providenciar pra poder fazer unboxings melhores pra vocês. E mais rápidos também, pra poder conseguir abrir mais rápido as embalagens. Eu vou ter cortado a gravação pra vocês, mas eu demorei bastante tempo porque vem super bem embalado com bastante plástico bolha. Ainda veio embalado em um papelão. É só um volume, então ele veio bem embalado pra tá bem firminho mesmo. É só um volume, então ele vem bem embalado no papelão pra ficar bem firminho mesmo, além do plástico bolha. E vamos abrir. E aqui, Kaiju No. 8. Kaiju No. 8, finalmente. Ainda vem aqui com o adesivinho do Universo dos Mangás da loja. Eu tô muito animada. Eu tava super ansiosa pra ter esse mangá. Eu li alguns capítulos por scan assim que a Panini anunciou. E eu adorei. Realmente a história é muito boa. Aqui, Universo dos Mangás. E Kaiju No. 8. Essa capa é muito bonita. Eu sei que tem a capa variante também, mas eu gostei mais dessa capa normal mesmo. Eu achei bem bonita. E a capa variante, ela só é mais cara, mas não tem nada mais no volume. Então, eu acabei não comprando e como eu ganhei no sorteio, eu escolhi pedir o Kaiju No. 8. Maravilhoso. Muito obrigada de novo, Victor. Eu tô muito, muito feliz. Esse mangá é lindo. Tô muito animada. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Aqui. Eu tô muito ansiosa. Eu já vi que já saiu o volume 2 e 3, se eu não me engano, né? De Kaiju. E as capas são todas muito, muito bonitas. Eu tô super ansiosa pra continuar com essa coleção. Porque ela é muito incrível. E a história é muito, muito boa mesmo. A Panini acertou demais em trazer esse mangá pra gente. Aqui, a Panini tem muitos desses problemas aqui, se vocês verem. Que esses problemas no corte da capa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Que envia, sim, com esses probleminhas, infelizmente. E aqui, marca a página. A capa variante tem essa capa. Essa arte na capa. Eu achei bonito, mas eu até gostei mais desse. Não sei qual vocês pegaram. Deixa no comentário se vocês estão colecionando Kaiju e qual capa vocês pegaram. Mas eu gostei bastante dessa mesmo. Não que essa não seja bonita, mas essa tem uma arte muito linda. Aqui, a lombada, que é mais simples. Não tem um padrão exato, né? De arte. E a parte de trás. Aí aqui, a primeira página colorida, né? Aqui, sobre o autor. A primeira página colorida. E aqui é muito, muito, muito interessante, né? Aqui já começa. Aqui já começa Japão, o país dos Kaijus. A taxa de aparecimento dessas criaturas aqui é a mais alta do mundo. E eles, alguém tem que limpar a bagunça que fica, né? É muito, muito, muito bom essa história. Eu gostei demais. Eu gosto dos traços. São bem legais os traços também. E é uma história muito boa. Ela já apreende sua atenção logo no início. É muito bom mesmo. E aqui o final. Eu adorei. Eu tô muito, muito feliz de ter esse volume. Ele é muito, muito lindo mesmo. Essa edição é maravilhosa. Apesar que eu fico triste quando a Punini faz essas coisas. Porque é realmente uma pena a Punini não ter esse cuidado na hora de fazer os mangás, né? Ela tem títulos ótimos. Mas acaba não se esforçando em trazer a qualidade. Mas lembrando, isso é um problema da Punini, né? Esses probleminhas que tem no mangá é um problema da Punini e não das lojas que vendem. Infelizmente, a editora já manda assim. E não tem muito o que fazer. Mas aqui... Eu acho que eu não tinha mostrado, né? A parte de trás aqui do... Marca a página. Kaijus no berete. É bem bonita. É uma história muito boa. Eu recomendo bastante. Como se fosse lançada agora. E eu recomendo principalmente pegar os primeiros volumes. Porque é os que esgotam mais rápido. Infelizmente. Então eu recomendo bastante que vocês vão e comprem o volume 1. Pra garantir. Pra depois, se ficar raro, você já tem pelo menos o volume 1. E de novo, muito obrigada, Vitor. Eu fico muito feliz de ter ganhado esse sorteio. Muito feliz mesmo. E feliz de ter esse mangá maravilhoso. E eu vou deixar o link na descrição do canal do Vitor. E do canal da loja Universo dos Mangás. Como vocês viram, vem muito bem embalado. Realmente. Eu fiquei muito impressionada. Eu tô muito ansiosa pra comprar futuramente nessa loja. No Universo dos Mangás. E Kaiju no berete. Recomendo muito. É uma história muito, muito boa. E diferente do que a gente já tá acostumado a ver. E é uma história que te prende muito. Eu li o primeiro capítulo Priscan. E eu fiquei completamente interessada na história. Realmente muito bem escrita. A história é bem contada. E eu recomendo muito. Além do unboxing, eu decidi acrescentar aqui no final. Um breve resumo do que é Kaiju no berete. Bom, Kaiju no berete conta sobre um Japão que é assolado por kaijus. Seres monstruosos que atacam as cidades. E existem pessoas que trabalham pra proteger a cidade. Existem as forças de defesa. Que trabalham lutando contra os monstros e protegendo a cidade. Mas também existe a equipe de limpeza. Que é especializada em limpar os resquícios das batalhas travadas com os monstros. E nós vamos acompanhar o jovem Káfita. Que faz parte da equipe de limpeza. Mas que sonha em entrar pra equipe de defesa. Porém, um dia, um evento inesperado acontece. E o seu corpo acaba se transformando em uma criatura misteriosa. Que vai receber o codinome Kaiju no berete. Então, vamos acompanhar a história dele a partir daí. É muito interessante. Muito, muito diferente do que a gente é acostumado a ver. Mostra esse outro lado. Que a gente já sempre se perguntou. Quem limpa o resto das batalhas. Então, a gente vai acompanhar essa equipe de limpeza. E também o jovem Káfita. Que vê a sua vida virada de cabeça pra baixo. Eu recomendo muito. É muito interessante. Se vocês tiverem curiosidade. Eu sempre recomendo. Dê uma lida por scan. Vê se faz o seu estilo de história. E aí, compre. E como eu já disse antes. Garanta o primeiro volume. Porque é o que costuma esgotar primeiro. E garantindo o primeiro volume. E depois os outros. Vocês podem ir comprando aos poucos. O link pra comprar o mangá vai estar na descrição. E o link do cupom de desconto do canal do Vitor. Também vai estar na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi um vídeo mais curto. Mas é porque era só um volume. E um vídeo muito especial. Porque eu tô muito feliz de ter ganhado sorteio. Realmente não costumo ter sorte. Então eu tô muito animada de finalmente ter ganhado um sorteio. E ainda mais ganhar um mangá tão especial como esse. Bom, se cuidem. E até a próxima. E aí, eu tô muito feliz de ter ganhado.